No dia 20 de julho de 1969, Apolo 11 chegou à Lua e os Estados Unidos se tornaram os grandes vencedores da corrida espacial contra a União Soviética. Mas, peraí, quem falou que a linha de chegada era a Lua? Ah é, o próprio Estados Unidos. Nesse vídeo, irei falar quem ganhou a corrida espacial. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Um fato que não é muito conhecido é que os verdadeiros pioneiros da exploração espacial foram os astronautas soviéticos, os cosmonautas. Grande parte dos avanços conquistados na época e utilizados até hoje na Estação Espacial Internacional devem a conhecimentos e inovações descobertas na União Soviética. Ao levar ao espaço o primeiro satélite, o primeiro ser humano e a primeira estação orbital, a União Soviética atingiu muito mais objetivos que os Estados Unidos, país responsável pelo homem na Lua. Nesse vídeo, irei fazer uma análise imparcial e sem viés sobre a corrida espacial, priorizando fatos e não se posicionando a favor nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então, compre agora sua camiseta enviesada. A origem da corrida espacial vem das ruínas da Segunda Guerra Mundial. Quando os norte-americanos lançaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, nasceu uma nova ordem mundial, a Guerra Fria. Esse conflito forneceu contexto para a corrida espacial Estados Unidos-Sovietica, que foi um teste de pesquisa científica, engenhosidade tecnológica e recursos econômicos. Ela também foi uma corrida armamentista. Além de foguetes, os rivais usaram suas pesquisas para desenvolver mísseis intercontinentais e satélites espiões. Nessa corrida, os Estados Unidos já começaram com uma grande vantagem. O governo norte-americano, ao fim da Segunda Guerra, recrutou diversos cientistas nazistas, dentre eles, Werner von Braun, um dos criadores do Programa Espacial dos Estados Unidos. Von Braun, inclusive, é citado no vídeo do Lado Oculto de Hitler. Mesmo em desvantagem, em quatro anos, os soviéticos produziram a sua própria bomba atômica. Como era muito mais pesada que a dos estadunidenses, eles precisaram desenvolver um foguete mais poderoso para transportá-la, o que acabou impactando o Programa Espacial. E a pessoa a quem encarregaram a tarefa foi o engenheiro Sergei Pavolich Korolev. Décadas antes, Joseph Stalin havia declarado Korolev como um inimigo do Estado e o enviado para um gulag. Porém, na década de 50, diante da necessidade de mentes brilhantes no início da Guerra Fria, decidiu-se dar a ele uma nova oportunidade. Korolev não era cientista, mas era considerado um gênio de gestão e um líder inspirador. O Programa Espacial Soviético começou reconstruindo foguetes V-2, capturados dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1957, Korolev concluiu o foguete R-7, que era nove vezes mais poderoso que qualquer outro lançador criado até o momento, se tornando o primeiro míssil balístico intercontinental. Após o sucesso do R-7, Korolev focou em viagens espaciais. No mesmo ano, o satélite Sputnik foi colocado em órbita e começou a enviar sinais de rádio à Terra. O mundo ficou fascinado, com pessoas de vários países sintonizando para ouvir o bip do sinal de rádio. O Sputnik foi utilizado como propaganda soviética, marcando uma derrota humilhante para os Estados Unidos. Além disso, no mês de dezembro do mesmo ano, a primeira tentativa de lançamento de satélite americano foi um fracasso. O líder soviético, Nikita Khrushchev, pediu a Korolev uma outra grande missão espacial para as comemorações do aniversário da Revolução Bolchevique de 1917. O idealizador da Revolução, Lenin, possui um vídeo próprio no canal. A União Soviética, então, enviou ao espaço outro satélite, mas dessa vez havia um passageiro a bordo, Laika, uma cadela vira-lata encontrada em Moscou. Em 1958, os Estados Unidos se aprofundaram na corrida e estabeleceram a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA. Apesar disso, em 1961, Yuri Gagarin chegou onde nenhum ser humano havia chegado antes, a órbita da Terra. A bordo da cápsula, ele disse, Estou olhando para a Terra. Vejo as cores das paisagens, bosques, rios, nuvens. Tudo é muito bonito. Gagarin foi recebido como um herói na União Soviética e viajou pelo mundo com seu sorriso. William Bradford, falando em 1630. Com a conquista de Gagarin, os norte-americanos necessitavam desesperadamente de um triunfo sobre a União Soviética. Então, o presidente John Kennedy estabeleceu uma meta ambiciosa, chegar até a Lua ainda na década de 60. Contudo, Khrushchev, líder da União Soviética, respondeu ao desafio de Kennedy com silêncio, recusando-se a confirmar ou negar publicamente que os soviéticos estavam buscando uma corrida lunar com os Estados Unidos. Como divulgado mais tarde, a União Soviética, de fato, possuía programas lunares tripulados, mas esse nunca foi o foco da nação, que achava mais importante realizar voos na órbita da Terra. Nesse sentido, eles estavam com um objetivo mais útil que o dos Estados Unidos, uma vez que pouquíssimas expedições foram para a Lua, mas diversas são feitas à órbita terrestre. O que acontece é que os Estados Unidos venderam uma propaganda de que a Lua seria o ponto de chegada. Essa ideia que a corrida espacial é a corrida à Lua é uma invenção puramente estadunidense. Ao decorrer da década de 60, mesmo com a declaração de Kennedy, a União Soviética continuou focando na órbita terrestre, atingindo várias outras importantes conquistas para a exploração espacial. Em 1963, ocorreu o voo orbital com a primeira mulher a ir ao espaço, Valentina Tereshkova. E dois anos depois, Alexei Leonov se tornou o primeiro ser humano a realizar uma caminhada espacial. Dessa forma, os soviéticos foram os primeiros em basicamente todas as conquistas espaciais da época, e os Estados Unidos só foram em uma. Isso prova que o vencedor da corrida espacial é subjetivo. Se considerarmos a meta norte-americana, os Estados Unidos venceram. Porém, se definirmos a corrida espacial como o maior número de conquistas, os soviéticos venceram. O fato é que no dia 20 de julho de 1969, a Apolo 11 chegou à Lua. O pouso de um homem na Lua foi uma conquista científica, técnica e organizacional incrível para os Estados Unidos. Apesar de obterem sucesso na chegada à Lua, a prioridade do governo norte-americano no financiamento para a corrida privou programas sociais que auxiliavam na pobreza e na desigualdade econômica. A Campanha dos Pobres organizou um protesto em Cabo Canaveral, um dia antes do lançamento do Apolo 11, com cartazes dizendo Bilhões de dólares para o espaço, centavos para os famintos. Como forma de propaganda, depois de 1969, as autoridades americanas declararam que a corrida espacial contra a União Soviética havia acabado e os Estados Unidos haviam vencido. Essa informação foi disseminada em todo o Ocidente, e hoje em dia, poucos contestam isso, mesmo com a União Soviética tendo atingido o maior número de conquistas no espaço e também nunca ter aceitado publicamente esse desafio, preferindo focar em outras explorações espaciais. Após os Estados Unidos chegarem na Lua, os soviéticos iniciaram uma nova etapa em seu programa espacial, a colonização, buscando uma forma de viver e trabalhar no espaço. Em 1971, eles lançaram a órbita a Salyut-1, primeira estação espacial temporal da história. Três astronautas viveram nela por três semanas. E é o conceito de estação espacial que ajuda a entender o fim da corrida espacial. Muitos apontam que 1975 seja marcado como o fim efetivo da corrida espacial. Naquele ano, a última missão Apolo atracou com uma espaçonave soviética Soyuz, e os dois comandantes apertaram as mãos no espaço. E então, os Estados Unidos e a União Soviética se conectaram, durante a chamada missão Apolo-Soyuz. Esse episódio marcou o início do que viria a ser uma série de cooperações entre os dois países e o fim da corrida espacial, com um ganhador subjetivo, dependendo de quais fatores forem considerados. Em 1986, os soviéticos colocaram na órbita terrestre a primeira estação permanente, a Mir. Essa estrutura se transformou em um enorme laboratório suspenso, com módulos separados para a astrofísica. Ao final de 1991, enquanto a Mir orbitava o planeta, a União Soviética se dissolveu. O programa espacial soviético passou as mãos russas, e a falta de dinheiro para mantê-lo ameaçava sua existência. Em Washington, o medo era que diversos engenheiros aeroespaciais, que ficaram desempregados, fossem para o Irã ou para a Coreia do Norte. Por isso, os Estados Unidos propuseram à Rússia que os dois países se unissem na exploração do universo, e depois de décadas de rivalidade, as duas potências se tornaram sócias, entre aspas. Era uma relação conveniente para ambos. Os americanos se beneficiaram da experiência dos astronautas, que haviam passado longas estadias no espaço, e os russos se manteram na ativa com o dinheiro dos Estados Unidos. Como primeiro passo, astronautas dos Estados Unidos foram viver e trabalhar na Mir. Quando a Mir voltou à Terra, em 2001, sua substituta, a Estação Espacial Internacional, já estava sendo colocada em órbita. Certamente, a EEI é a prova das conquistas dos programas espaciais dos Estados Unidos e, principalmente, da União Soviética, durante 50 anos de exploração do universo. A maneira de chegar à EEI é por meio de uma cápsula Soyuz, montada em um foguete R-7. Ambas tecnologias, que ainda que tenham sido modernizadas, têm sua essência mantida nos desenhos de Sergei Korolev, há meio século. Os Estados Unidos chegaram à Lua, mas a presença do ser humano em órbita se deve muito à determinação soviética de conquistar o espaço. Como disse, no final, o vencedor da Corrida Espacial fica subjetivo, uma vez que depende de onde é traçada a linha de chegada. E pra você, quem ganhou a Corrida Espacial? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentar responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu! E aí E aí E aí E aí